O Produto Interno Bruto registrou um crescimento homólogo de 2,6% no primeiro trimestre deste ano face à queda de 0,47% verificados no primeiro trimestre de 2021. O setor petrolífero registrou um crescimento de 1,9%, a primeira variação positiva desde o quarto trimestre de 2015. Entre os setores de atividade económica, realça-se o crescimento de 31,3% do setor dos transportes e armazenagem, justificados pelo crescimento exponencial do setor aéreo, bem como o crescimento de 5,4% do setor das pescas, explicado pelo ligeiro aumento da captura no período em referência. Os bancos centrais de Angola e da Namíbia decidiram nesta quinta-feira cooperar no domínio da promoção dos métodos de pagamento modernizados e digitalmente habilitados entre os dois países. Os dois bancos centrais concordaram em melhorar a facilitação do comércio, utilizando os acordos atuais e regionais de sistemas de pagamentos transfronteiriços para garantir remessas de valores mais rápidas. Para facilitar os pagamentos em apoio ao comércio entre os dois países, os bancos concordaram em explorar soluções de pagamento inovadoras e instantâneas, bem como outros serviços financeiros ao abrigo das abordagens do quadro regulamentar das Fintech. A taxa de câmbio média do Kwanza registrou variações. O dólar apreciou para 428,209 e o euro apreciou para 446,130. Os preços do petróleo negociavam em queda no princípio da sessão de hoje, afetados pela decisão da Organização dos Países Portadores de Petróleo e Aliados, OPEP+, de aumentar a produção, tal como divulgado no início de junho, numa altura de persistente escassez na oferta de crude face à procura, embora, na prática, não se espere por um visível aumento devido à falta de capacidade da maior parte dos países da OPEP+. Em Londres, o Brent do Mar do Norte recuava 5,35% para 108,7 dólares por barril. Já o West Texas Intermediate, benchmark para os Estados Unidos da América, sedia 0,50% para 105,2 dólares por barril. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 873 dólares, enquanto que o feijão apresentou uma descida de menos 2,94%, fixando-se nos 71,3 dólares. Os índices bolsistas da Europa abriram ação desta sexta-feira em queda generalizada, influenciados pelos dados do consumo de maio nos Estados Unidos da América, que registraram um declínio pela primeira vez este ano. O índice mais alargado do continente europeu, o Stock 600, sedia menos 0,609% durante a manhã para 404,72 pontos. Entre outros índices da região, Real separou o PSI 20 de Portugal e o FTSS 100 da Inglaterra, que recuavam menos 0,652% e menos 0,500% respectivamente. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.